A feira de cursos e profissões, além dos estandes tradicionais que explicam um pouco mais sobre os cursos da UFPR para os estudantes, também tem estandes de divulgação de ciência. Estamos aqui com Sandra Mark e ela está fazendo uma pesquisa na área de tecnologias assistivas. É formada em artes visuais e atualmente está fazendo doutorado na engenharia mecânica. E agora ela está fazendo um trabalho sobre teoria da cor e uma forma de explicar com facilidade isso para deficientes visuais. Olá Sandra, tudo bem? Olá, boa tarde Bruno. Você podia explicar um pouco mais como funciona esse seu trabalho? Eu estou na engenharia mecânica fazendo meu doutorado e na área de tecnologia assistiva eu desenvolvi uma tecnologia para cego identificar a cor dos objetos. Então é uma forma de ajudar a pessoa a ser independente, que ela possa escolher as coisas mais básicas da vida, como é uma roupa, por exemplo, e um calçado, uma bolsa, sem precisar depender de outras pessoas que entregue para ela na mão e sim ela poder ter mais independência na vida diária. O código é muito simples, ele é em alto relevo. Eu utilizei o ponto, que o Braille também utiliza, e um traço. E a ideia do código é um ponto e um traço apontando para a cor. É claro que a pessoa vai ter que aprender, mas pelos experimentos, pelos testes que eu fiz, eles aprendem rapidamente, eles levam em média de 20 minutos para aprender e memorizar, para compreender e memorizar o código. Então, nos primeiros experimentos já provaram que ele é super eficiente, então a gente ficou muito feliz com o resultado. E como que funciona esse código na prática? Você também desenvolveu ele de forma que você não precisa do triângulo, né? Para ele identificar. É o seguinte, do triângulo cromático, a gente também desenvolveu um tabuleiro cromático, para que a pessoa cega possa adquirir o kit, levar para casa e ela mesmo montar, ela mesmo aprender colocando no tabuleiro. Isso ajuda a pessoa deficiente visual, a pessoa cega, a poder participar de qualquer atividade onde a cor seja uma coisa importante, fundamental. Como em jogos, por exemplo, leitura de livro, visitar museus, saber a cor das obras de arte, das imagens. Então, tudo isso vai entrar ao código. Tá certo, muito obrigado, Sandra. E lembrando que a feira continua. A sexta-feira vai até às 18 horas e abre apenas para os colégios. E no sábado e no domingo abre para o público em geral, com horário especial no domingo, fechando às 4 da tarde. Bruno Caron, para o FPR TV. E no sábado e no domingo abre para o público em geral, com horário especial no domingo, fechando às 4 da tarde. E no sábado e no domingo abre para o público em geral.